Édipo encolando Édipo, agora fraco, cego e à beira da morte, é expulso do seu reino por Creonte, seu cunhado. Como um andarilho, Édipo é conduzido por sua filha Antígona até Atenas. Pedem refúgio ao rei Teseu, que diz sim. Sua outra filha, Ismene, consegue encontrá-los para informar a Édipo que os seus dois filhos, Polinices e Eteócles, estão em guerra entre si pelo reino de Tebas. Édipo sente raiva por ter gerado homens tão gananciosos. Polinices aparece para Édipo, pedindo para que seu velho pai ficasse ao seu lado. Édipo recusa e ainda roga um destino trágico para os dois irmãos. Matarão um ao outro e mais nada sobrará entre eles. Édipo ouve em seguida o trovão de Zeus e some misteriosamente em direção às profundezas da terra. Antígona e Ismene correm para retornar a Tebas e tentar evitar a carnificina entre os irmãos. Antígona e Ismene correm para retornar a Tebas e Nemains. Antígona e Ismene correm para retornar a Tebas e Irmã.